Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta sexta-feira, dia 17 de maio de 2024, é a seguinte. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, o medo, essa emoção primordial que habita o âmago de nossa existência, tem o poder muitas vezes não apenas de paralisar, mas também de guiar nossas ações de maneiras complexas, multifacetadas. Quando confrontados com escolhas, por exemplo, desafios ou até mesmo possibilidades desconhecidas, é natural que o medo se insinue em nossas mentes, sussurrando dúvidas, incertezas que podem nos levar à inércia, à paralisação ou até mesmo a tomada de decisões precipitadas. Só que é importante reconhecer que permitir que o medo dite nossas ações é negar a nossa capacidade inata de superação e crescimento. Quando nos rendemos ao medo, por exemplo, quando deixamos que ele seja o guia de nossas escolhas, estamos de certa forma entregando o controle de nossas vidas a uma força obscura e limitante. É como se estivéssemos confinados em uma cela invisível, cercados por grades imaginárias que nos impedem de alcançar nosso potencial pleno. E essas grades não são feitas de ferro, mas sim da nossa própria hesitação, da nossa relutância em enfrentar o desconhecido e do nosso medo do fracasso. Só que é essencial compreender que o medo não é uma sentença irrevocável, mas sim uma oportunidade para o crescimento pessoal e espiritual. E assim como o versículo de hoje vem nos alertar, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. É através do enfrentamento do medo, da coragem de seguir em frente, apesar das incertezas, e podemos descobrir nossa verdadeira força interior. Quando optamos por não deixar que o medo nos impeça de agir, abrimos então as portas para um mundo de possibilidades infinitas, onde o crescimento, onde a realização pessoal se tornam não apenas os desejos, mais realidades possíveis. O aspecto importante a ser considerado é que, ao permitirmos que o medo determine nossas escolhas, estamos na verdade nos recusando a confiar no poder superior que e a nossos caminhos. Se nos consideramos seres espirituais conectados a Deus, algo maior do que nós mesmos, então devemos confiar que Deus nos capacita a superar qualquer obstáculo, por mais assustador que possa parecer à primeira vista. Ao invés de nos apegarmos ao medo, devemos nos entregar à fé, confiando que somos guiados e protegidos. É importante também lembrar que superar o medo não significa ignorá-lo ou reprimir, mas sim reconhecê-lo como parte integrante da experiência humana e aprender a conviver com ele de maneira construtiva e empoderadora. Em vez de permitir que o medo nos impeça de agir, devemos usar sua presença como um incentivo para nos tornarmos mais conscientes de nossas escolhas, mais determinados em seguir adiante, independentemente das circunstâncias. Além disso, queridos, é fundamental compreender que o medo não é uma emoção exclusivamente negativa, mas sim uma ferramenta que pode nos alertar para possíveis perigos, nos motivar a agir de maneira mais cautelosa e ponderada. No entanto, quando o medo se transforma em uma barreira intransponível, uma barreira que nos impede de viver plenamente, é hora de reavaliar nossa relação com essa emoção e então buscar maneiras de superá-la. Então, devemos lembrar que somos os arquitetos de nosso próprio destino e que cada escolha que fazemos, cada passo que damos, molda o curso de nossas vidas, mas de maneira única e irrepetível. Permitir que o medo dite nossas ações é negar nossa capacidade de manifestar o nosso verdadeiro potencial e também viver de acordo com os designos mais elevados de nossa alma. Portanto, quando nos encontrarmos diante do abismo do medo, lembremos-nos de que somos mais fortes do que imaginamos, mais corajosos do que pensamos e mais capazes do que jamais poderíamos sonhar. Que possamos abraçar o desconhecido com confiança e determinação, sabendo que cada desafio que enfrentamos é, sim, uma oportunidade para crescer, evoluir e nos tornarmos quem realmente fomos, destinados a ser. Amém? Espero que a palavra de hoje tenha sido importante para você, tenha lhe ajudado, tenha também tocado o seu coração. Irei aguardar você colocar também logo abaixo nos comentários a sua participação. Um pedido de oração. O que mais tocou nesta palavra de hoje? O agradecimento? Participe. Deixe logo abaixo nos comentários. Também lhe convido a abrir o seu coração para receber esta oração com todo o carinho. Senhor Deus, em mim os desafios e incertezas da vida, estamos aqui, Senhor, buscando o fortalecimento que só Tu podes oferecer. Em momentos de medo e ansiedade, lembramos-nos, Senhor, das Tuas palavras, onde nos asseguras que não nos deste um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Reconhecemos, Senhor, que o medo, muitas vezes, tenta se apoderar do nosso coração, usurrando dúvidas e certezas que nos impedem de avançar com fé e confiança. No entanto, Senhor, ao nos deparar com essa verdadeira promessa de coragem, de poder que encontramos na Tua palavra, sentimos uma renovada esperança e determinação. Pedimos, Senhor, que nos concedas a força para superar o medo, a covardia também que tentam nos aprisionar. Que o Teu poderoso Espírito Santo habite em nós, capacitando-nos a enfrentar cada desafio com coragem, com determinação, e possamos encontrar no Teu amor incondicional a motivação para seguir em frente, sabendo que somos amados e somos cuidados por Ti. E o equilíbrio que provém da Tua sabedoria e nossas ações, permitindo-nos discernir entre o temor legítimo e o medo paralisante. Ajuda-nos, Senhor, a não nos deixar dominar pelas preocupações e ansiedades desta vida, mas a depositar toda a nossa confiança em Ti, sabendo que és o nosso refúgio seguro e a nossa fortaleza inabalável. Que a Tua paz, Senhor, enche o nosso coração, a nossa mente, afastando então todo o medo e insegurança. Que possamos experimentar a plenitude da vida que Tu tens para nós, confiando na Tua promessa de que estás sempre conosco, não importa quais sejam as circunstâncias. Que a nossa fé seja fortalecida, Senhor, a cada dia, à medida que nos aproximamos de Ti em oração, em meditação na Tua Palavra. Que possamos viver cada momento com coragem e com confiança, sabendo que Tu és o nosso Deus, aquele que nos sustenta e nos fortalece em todas as circunstâncias. Que a Tua graça, Senhor Abundante, continue a nos acompanhar em todos os caminhos que percorremos, capacitando-nos a viver uma vida que honra e glorifica o Teu nome. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. Não se esqueça, é muito importante, se for possível, você deixar o like no vídeo, o joinha, o gostei, se inscrever aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esta palavra de hoje. Faça esta mensagem chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Um grande abraço. Que Deus te proteja. Que Ele sempre te ilumine. Queria aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia. Tchau. Tchau. Tchau.